Oi, eu sou Isadora Zeferino e eu sou uma ilustradora do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o Carnaval e fazer um desenho baseado nas sensações que eu tenho sobre essa festa. O que eu quis fazer foi uma passista, eu queria fazer alguma coisa relacionada, mesmo que seja essa imagem que já é super batida, clichê, eu queria dar um pouco da minha perspectiva para isso. Eu sou muito fã de flores, inclusive meu curso é sobre desenho de flores aqui no Domestika e eu quis adicionar isso ao meu esquete e fazer uma imagem que fosse vibrante, que fosse feliz, que me lembrasse tudo que representa assistir um desfile de Carnaval para mim. É importante, e eu acho legal até eu falar, que a minha experiência é como carioca. Eu só vivenciei o Carnaval no Rio de Janeiro mesmo e eu sei que ele é muito diferente em cada parte do Brasil. Para cada estado que você vai, durante a celebração do Carnaval, você vai ter uma experiência diferente. Carnaval no Rio de Janeiro 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 E agora eu terminei meu desenho sobre a minha experiência com o Carnaval. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm interesse em arte e criatividade, não esqueçam de se inscrever no canal do Domestika para muito mais conteúdo.